CAPÍTULO 0 – A CRIAÇÃO E O COMEÇO DA DESTRUIÇÃO O Universo como o conhecemos é cheio de planetas não habitáveis, com várias pequenas estrelas, lixo espacial por todo o lugar e uma grandiosa estrela que queima e transmite ondas de calor e luz para todos ao seu redor chamada Sol. Nesta história, tudo e todos são completamente diferentes do que nós chamamos de normal, e a lógica quase que não se aplica. Há muitos milênios, existia somente um universo, este que era composto pela Terra, um Sol e uma Lua, exatamente esses três, com um Sol ali parado na dele, enquanto a Terra e a Lua giravam em seu próprio eixo entre si. Pode parecer meio confuso só existir três corpos celestes num universo tão vasto, mas tinha algo que o ocupava, as ramificações da própria Terra. O Universo como o conhecemos é cheio de planetas não habitáveis, com várias pequenas estrelas, lixo espacial por todo o lugar e uma grandiosa estrela que queima e transmite ondas de calor e luz para todos ao seu redor chamado Sol. Nesta história, tudo e todos são completamente diferentes do que nós chamamos de normal, e a lógica quase que não se aplica. Há muitos milênios, existia somente um universo, este que era composto pela Terra, um Sol e uma Lua, exatamente esses três, com um Sol ali, parado na dele, enquanto a Terra e a Lua giravam em seu próprio eixo entre si. Pode parecer meio confuso só existir três corpos celestes num universo tão vasto, mas tinha algo que o ocupava, as ramificações da própria Terra. Música 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 Tchau, tchau.